O que é que essa maluca da Isadora se meteu, hein? Ah, olha as bolhas ali. Finalmente, onde é que você tava, hein? Diz que eu encontrei um pedaço do barco do Tatuí, cara. Deixa de cascata porque você desobedeceu todas as regras. Não, mas é pra... Não tem desculpa, Isa. Você não tem maturidade pra ser mergulhadora, tá? Ah, seguinte, tá suspensa do curso. O quê? Isso mesmo, com a minha turma você não mergulha mais. Flávia? Oi, você? Não, claro que não. O que é isso? Você tá maluca? Então o que é que você tá fazendo com esse sujeito aqui? Vendo televisão? Não. O antenor é um fundidor. O que é? Um fundidor. Tá. E o que é que você e esse fundidor estão fazendo aqui? A gente tava acertando o preço de uma peça em bronze nessa lixinha aqui, ó. Pra eu e você ficarmos com o ouro da original. Você roubou a taça do meu pai. Roubei. Roubei. Mas foi por sua causa. Você não queria tanto viajar pra Polinésia Francesa? Ah, Rui. Então, eu vi que você ficou toda frustrada. E eu queria te dar essa viagem de qualquer maneira. Mas do meu pai, Rui. Roubar do meu pai. Poxa, a taça nem dele era, Flávia. É dos veteranos. É dele, sim. Enquanto ele não entregar a taça pro tal, o veterano continua sendo dele, sim, tá? Tudo bem. Tá certo. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer, não. Eu vou fazer. Eu vou contar pro meu pai agora. Flávia, não esqueça que eu fiz isso por você. Pelo nosso amor. Pela nossa viagem à Polinésia. Princesa. Se você me entregar pro Milton, ele me mata. Ou melhor, ele acaba com a minha carreira. Você não ia querer fazer isso comigo, ia? Sabe, Rui. Além de ladrão, você é muito burro. Por quê? Você acha que ninguém ia notar a diferença de uma taça de ouro e de uma cópia em bronze? O Antenor é o melhor fundidor da cidade. Ele já fez serviços em outras peças. Não é, Antenor? Aham. Mas um especialista notaria a diferença, não? Diz pra ela, Antenor. Não notaria, não. Eu garanto. E quanto vale o ouro dessa taça? Uns 50 mil reais, Flávia. E a gente pode viajar de primeira classe. Primeira classe? É. É. Bom, então nesse caso, eu acho que os veteranos não vão se incomodar se a taça é de ouro, se a de bronze, porque o que importa é o valor simbólico. É o valor sentimental das coisas. Você não acha? Claro que eu acho, meu amor, o valor sentimental. Quanto é que você tá cobrando pela cópia? Três mil reais? Mas isso aqui é um absurdo! Mas não foi o que a gente combinou, Milton? De boca. De boca. Você tá me dizendo que o que você fala não se escreve? É isso? Ah, Dulce, pelo amor de Deus, veja a minha situação. Eu estou querendo muito ajudar esses grandes ídolos do passado que tanta alegria, tanta glória deram ao esporte brasileiro. Mas três mil reais? Me poupe, Milton. Olha aqui, eu não vou abaixar mais nem um centavo. É assinar ou largar? Tá bem, tá bem. Como diz meu grande amigo, caixa d'água, tudo pelo esporte. Ótimo, meu amor. Era só isso. Eu não vou mais tomar o seu tempo. Eu sei que você é um homem muito ocupado.